Das 26 cidades que fazem parte da Regional de Saúde de Ribeirão Preto, pelo menos 9 não registraram mortes causadas pela Covid há pelo menos 10 dias. Em Cravinhos, o coronavírus não faz vítimas há quase um mês. Antes de voltar ao trabalho, esse grupo de mulheres almoça na calçada, sem preocupação com o distanciamento. É arriscado, mas assim, como a gente convive só a gente mesmo, a gente sai da nossa casa, de nossa família em casa e vem para o serviço. Lá a gente tem todos os cuidados que passam álcool em gel, a gente usa as máscaras. Pelas ruas de Cravinhos, a população se divide entre os que continuam se protegendo e os que parecem ter relaxado. A explicação pode estar nos números da pandemia na cidade. O município está em terceiro lugar nesta lista de cidades da região que conseguiram estabilizar o número de óbitos por Covid-19, de acordo com os boletins epidemiológicos mais recentes. Cravinhos registrou 34 mortes durante a pandemia, mas há quase um mês ninguém morre por aqui por causa do coronavírus. São Simão e Guariba são os municípios mais estáveis, segundo o levantamento feito pelo jornalismo da Record TV. Este médico, epidemiologista da USP de Ribeirão Preto, explica que os avanços no tratamento da doença influenciaram a tendência de queda no número de casos. Quando nós recebemos os primeiros casos da doença, lá atrás, em março, ninguém sabia o que fazer. E hoje a gente sabe como ventilar esses doentes. A gente tem medicamentos como os corticoides, como a heparina, que ajudam a reduzir a mortalidade desses doentes, coisas que a gente não usava lá atrás. Apesar desses números que indicam uma melhora, não é hora de relaxar nos cuidados, segundo os médicos. Uma possível segunda onda da Covid-19 na região vai depender do comportamento dos moradores. O epidemiologista acredita que não será necessária uma quarentena radical, como no início da pandemia, e é favorável ao retorno das aulas presenciais nas escolas. Mas é bom continuar em alerta. Eu acho que, no momento, não há necessidade das medidas excepcionais de controle, como fechamento de comércio, fechamento de escolas, de indústrias. Mas há necessidade de manter as medidas básicas de prevenção, que são o uso de máscaras, que são a higiene de mãos, com álcool, intensificada, frequente, e mesmo as questões de distanciamento interpessoal, de evitar aglomerações. E já que a vacina pode demorar um pouco para chegar, melhor apostar no método de prevenção mais eficaz até agora contra o corona, a máscara. Tem que usar, né? Para proteger a gente e as outras pessoas também, né?